Oi, Gabi, vem cá. A gente vai descobrir a história, mas vem cantar pra gente primeiro. Bora? Qual música você vai cantar pra gente? Hoje eu vou cantar a minha endereço, que tá bombando aí, a última que eu lancei. Conta um pouquinho da minha história, no qual a amante, no print, falou com o meu ex assim, Oi, bebê, me passa o endereço que eu vou te encontrar. Só que aí ela escreveu o endereço errado. Ela escreveu o endereço com o I. E aí... Virou o nome da música. Virou o nome da música. Eu fiz uma história chamada Endereço com o I. Sensacional. Então bora ouvir? Para os dois. Bora ouvir? Bora ouvir? Então, solta aí, porque essa música tem mais de 2 milhões e meio de visualizações na internet. Endereço, solta o som. Vamos lá. Bora comigo assim. Pra todos os cordos desse país. É que não terminou, mal deu conta de uma, pra quem foi pegar duas pra fazer amor. Olha seu traidor, meu relógio mostrou, a hora exata que o nosso tempo acabou. Parabéns, você perdeu uma mulher incrível, mas que bom que você achou alguém do mesmo nível. Já que traiu, assumi de vez, tô aqui na torcida por vocês. Oh, casal bonito, a top e a lata de lixo, a top e a lata de lixo. Oh, casal perfeito, só não sabe trair direito, só não sabe trair direito. Oh, casal bonito, a top e a lata de lixo, a top e a lata de lixo. Oh, casal perfeito, só não sabe trair direito. Oh, casal bonito, só não sabe trair direito. Amor a Deus, eu não mereço. Endereço, coelho. Gabi Martins, do Hora do Faro. Gabi, Gabi. Cara, que legal aquela música que você lançou com o Rian e com a Melody. Ora, pois é, graças a Deus tá indo muito bem, chama tutorial, tem até dancinha. Ah, vamos aprender, bota o clipe, tem o clipe da dancinha aí pra gente aprender? Bora. Põe o clipe, põe o vídeo aí da coreografia da música nova, que é sensacional, tutorial, bota aí. Me amassa com o corpo E vem me deixa gostoso Vai me lambe cachorro Essa música é legal, hein? De baixo pra cima com o olhar bandido Me amassa com o corpo E vem me deixa gostoso Vai me lambe cachorro De baixo pra cima com o olhar bandido Pra mim não dá mais, pra mim não tem como. Agora, vem cá, essa música tá bombada, né, cara? Tá bombando, graças a Deus, no TikTok tá explodida, todo mundo fazendo a dancinha, depois nós vamos fazer junto a dancinha, né? Bora fazer, bom, já é, já é, aliás, um beijo, um beijo, Rian, um beijo pra você, querido, parabéns pelo sucesso Melody, que também é sócia do nosso programa, beijo, 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 tá? Bom, gostei da... Ô, Faro, obrigada demais, amo você, viu? Obrigado, Gabi, eu adoro quando você vem aqui, cara, todo sucesso Amo toda a produção desse programa, amo de verdade Todo sucesso do mundo pra você, minha mãe, todo sucesso, você merece, de verdade, todo sucesso, tá? Obrigado, Gabi, 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 Gabi!